Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. As fortes temperaturas estão chamando a atenção e causando muito desconforto no Rio Grande do Sul e em outras regiões do país. Para falar sobre essa questão das mudanças climáticas que estão acontecendo e chamando a atenção para essas causas, nós estamos recebendo hoje o professor da URGS e ambientalista Paulo Braque, desculpa, eu perdi a sequência. O professor Paulo Braque, ambientalista e professor da URGS. E você de casa é nosso convidado para participar do Cidadania. Faça como um dos nossos espectadores que inclusive escreveu para a gente aqui e sugeriu o programa de hoje, o Albino aqui de Porto Alegre. Então você pode participar, assim como ele, envia sua sugestão aqui para o nosso Facebook, facebook.com.br cidadania.tv ou também através do nosso telefone 3230 1530. A gente aguarda a sua participação e você pode enviar também aqui a sua pergunta para o nosso convidado. Então, primeiramente, muito bem-vindo aqui ao programa, professor Paulo. Tudo bem? Tudo bem, estamos aí. Muito obrigado pela presença. Professor, nós todos estamos sofrendo com essa forte onda de calor aqui no Rio Grande do Sul e também em outras regiões aqui do país. Quais as principais causas para esse fenômeno? As pessoas se perguntam, o que afinal está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, eu não sou da área da climatologia. Existem outros especialistas da universidade, na URGS e em outros locais também, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O que a gente vem acompanhando, fazendo algumas leituras sobre mudanças climáticas, questões ambientais e de mudanças ligadas a, por exemplo, queimadas na floresta amazônica, alterações do uso do solo também, a vegetação e a minha área, eu sou da área da botânica, biólogo, A gente sabe que a floresta tem um papel importantíssimo no sentido da regulação dos ciclos, o ciclo da água, por exemplo. Nós estamos aí numa época em que estamos quase que rezando para chover, para dar uma refrescada no ar, né? Porque esse calor muito intenso, sem haver uma chuva, me parece que ele cada vez se agrava mais. Existe uma massa de ar muito quente, né? Isso pelos dados aí que a gente vem lendo, enfim. Essa massa de ar quente na parte central do Brasil, na parte centro-oeste do Brasil. A gente sabe que houve muito desmatamento, vamos pensar assim, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no oeste de São Paulo, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Planalto, nós tínhamos muita floresta. Se a floresta, ela também contribuía para a formação de nuvens, né? Tem um especialista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o professor Philip Fensight, ele fala muito, ele faz relação entre a floresta e as chuvas, né? Existem outros especialistas também que falam também até na questão dos chamados rios voadores. Ou seja, o que seriam isso? Muitas das chuvas que caem em qualquer território, seja aqui em Porto Alegre ou o estado do Rio Grande do Sul, enfim, tem origem marinha na evaporação da água do mar, mas também nós temos uma contribuição das florestas e da vegetação, enfim, de chuvas que vêm dos continentes, através do que a gente pode chamar de evapotranspiração. Então, quanto menos florestas tivermos, vamos ter a menor quantidade de chuvas, e isso também vai ter interferência no sentido de, quem sabe, um maior aquecimento, até a umidade relativa do ar está muito baixa, né? Isso são situações que nós nunca tínhamos passado. Eu, pelo menos na minha idade, tivemos ontem o dia mais quente, nessa quarta-feira, o dia mais quente nos últimos 55 anos. Eu tenho 54 anos. Então, digamos assim, eu nunca presenciei, né, essa temperatura tão alta como a que teve ontem. Parece que hoje também está fazendo calor muito alto. E aí, o que acontece com isso? Bom, existem também questões ligadas às mudanças climáticas, que o painel intergovernamental de mudanças climáticas vem trazendo, e a gente pode, talvez, comentar depois sobre... Essas previsões que esses documentos trazem, elas têm se confirmado? Você fala em aumento da temperatura da Terra, de um, dois graus, isso tem acontecido? Então, existia um... O painel intergovernamental de mudanças climáticas é constituído por representantes de vários países, né? Sejam técnicos, pesquisadores, representantes de governo. O último, digamos, o quarto relatório, de 2007, já mostrou a possibilidade de termos... Se ultrapassássemos e se ultrapassarmos dois graus centígrados na média da temperatura nesse século, a média, digamos, da temperatura da Terra, né, da superfície da Terra até o final do século, teremos mudanças muito grandes no sentido de alterações climáticas, como chuvas muito intensas, secas também muito intensas. Por exemplo, a Amazônia poderia diminuir e se tornar uma vegetação mais de savana, mais seca. A catiga nordestina quase que se tornando um deserto. Algumas áreas com muita chuva, outras com mais seca. Então, uma desestruturação climática e isso era, digamos assim, um cenário que não estava muito claro. Mas hoje, pelo último relatório que saiu ano passado, do quinto relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, chamado IPCC, né, teremos bem provavelmente temperaturas que possam subir acima de um grau e meio e até dois graus. Então, essa possibilidade, ela está aumentando. E, ao mesmo tempo, as causas estão muito ligadas a atividades humanas. Pela liberação dos gases de efeito de estufa, né, pelo desmatamento também, uma série de coisas. Então, existem algumas correntes que realmente reafirmam essa questão da atividade humana, mas existem pessoas estudiosas que falam também em questões de ciclos de aquecimento e resfriamento. Isso acontece? Isso, na verdade, até existe um colega nosso lá, Jefferson Simões, aqui da URGS, né, como outros especialistas, o próprio Filipe Fernseid, que eu falei, o Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, temos José Marengo, outro que trabalha também com a questão da biodiversidade, o que pode acontecer com a floresta amazônica, com o Pantanal, com o Rio Grande do Sul, enfim, com as nossas florestas aqui no estado. Então, existe uma quantidade cada vez maior de estudos científicos comprovando, sim, que essas mudanças climáticas estão muito ligadas às atividades humanas, né. Praticamente são muito poucos aqueles que contestam isso. Eu diria, a ciência, no caso, ela não é exata. Existe uma probabilidade cada vez maior, né. Vamos pensar uma probabilidade muito pequena que a atividade humana, seja ela pela liberação dos gases de efeito de estufa pelos combustíveis fósseis, sejam pelas queimadas, enfim, não tivesse nenhuma relação, mas nós temos a questão, por exemplo, na área ambiental nós chamamos o princípio da precaução, né. Até por precaução é melhor a gente diminuir a emissão de gases de efeito de estufa, por exemplo, né. Usarmos menos automóveis, diminuirmos a questão das usinas termoelétricas que estão sendo acionadas agora, porque os níveis das hidrelétricas estão também muito baixos. Nós estamos sofrendo porque os níveis dos reservatórios das hidrelétricas estão muito baixos, pela ausência de vegetação, né. O efeito esponja da vegetação, pelo desmatamento, pela drenagem dos banhados, você não tem mais aquela vegetação que mantinha a umidade, né. Então, esses reservatórios estão secando mais rapidamente. Inclusive, professor, hoje está fazendo um ano que aconteceu a derrubada das árvores na usina do gasômetro aqui em Porto Alegre, e isso chamou a atenção da população e de muitos jovens que, a partir desse acontecimento, começaram a se envolver mais nessas questões ambientais. Correto. A gente acha que é muito importante, nós consideramos que, eu também trabalho numa ONG, né, além de professor, o Ingá, que é a minha ONG, que eu já estou há muitos anos, e nós estamos, assim, com expectativa que a juventude se envolva mais com essas questões ambientais. Às vezes a gente vai em discussões ambientais, a gente vê muito cabelo branco, né, muita cabecinha branca, como a minha, já estou ficando, e a gente sente a falta da juventude. Me parece que essa, digamos assim, essa luta pela defesa das árvores ali no gasômetro foi uma, digamos, foi bem importante, né, a juventude se envolveu, mas, por outro lado, depois a brigada militar, houve uma truculência, né, tiraram os rapazes ali no meio da madrugada, eu acho que se poderia ter feito, e eu acho que é uma exigência nossa, aqui dos Porto Alegre, a gente quer saber esses projetos, que se não existem projetos alternativos, que não tenham que cortar cada vez mais árvores para deixar o império dos automóveis, né, cada vez maior, e só pensarmos em carros e pensar em Copa do Mundo, e o resto, como é que fica. Então, me parece que foi importante, e não pode ser esquecida essa luta, e nós sabemos que existem outras avenidas aí que estão sendo abertas, e tem uma peleias aí para que a comunidade se envolve, né, não querendo que corte uma questão de patrimônio, né, que é uma das cidades consideradas mais arborizadas do Brasil, né, que é Porto Alegre. Como é que o senhor avalia essa questão? Porto Alegre, apesar de ainda ser uma das cidades mais arborizadas do país, tá aí, eu acho que entre as quatro mais arborizadas, né, ainda assim a gente sofre todos esses efeitos do calor intenso, se isso não é um pouco incongruente, né? Bom, a questão de clima, ela é muito mais ligada a questões gerais de oceanos, ciclos de... Enfim, é uma questão bem mais complexa, né? Digamos que a arborização, ela pode diminuir um pouco essa sensação de calor na sombra, né, a gente sente menos calor, enfim, essas amplitudes térmicas em áreas com... Descobertas de vegetação, as variações térmicas são muito maiores. Então, a vegetação, ela diminui um pouquinho. Mas, claro, que essas massas de ar são muito quentes e são, digamos, elas são muito grandes, né? E elas estão... Eu acho que não tem vegetação que aguente e que possa diminuir tanto esse calor que a gente está sentindo nesses últimos dias, né? Com certeza. Quer dizer, e como é que está o envolvimento, assim, dos jovens? O senhor falava ainda há pouco sobre a questão, né, desse ocorrido na usina do gasômetro. Houve uma forte manifestação, né? A população começou a se unir. Como é que está o jovem universitário que chega até a URGS, o senhor que é professor? Sim, pois é. Eu vejo que, em parte, existe uma emergência de uma inconformidade com a situação. Esse modelo econômico que pensa em crescimento econômico cada vez maior, ilimitado, com grandes obras, sejam hidrelétricas, térmicas. Nós estamos ainda com um modelo econômico muito do século passado, né? Que quer investir em grandes empreendimentos e que causam grandes impactos ambientais. É o caso da Copa também, com os grandes eventos da Copa. Está causando deslocamento de pessoas, né? E uma certa truculência no sentido do poder público obrigar que populações tenham que ser deslocadas e que tenham que cortar árvores, enfim. Então, a gente está passando por um processo que a juventude, eu acho que fica, parte dela, talvez, assustada, né? E se indigna com essa situação, alguns talvez não queiram saber, acham que não podem mudar o mundo e se alienam, né? Eu acho que não só os jovens, eu acho que grande parte da sociedade hoje, ela está um pouco alienada demais perante essas situações, né? Me parece que é necessário que exista um envolvimento da juventude, da academia. Eu, como professor, eu sinto também um pouco que meus colegas estão lá na correria para produzir trabalhos científicos, dar aula, enfim. É uma correria e eles não têm muito tempo, às vezes, de se envolver com as questões ligadas à realidade da sociedade e que são gravíssimas pelos dados que a gente tem na perda da biodiversidade. Segundo especialistas mundiais, nós estamos passando por uma perda da biodiversidade tremenda. Ainda podemos perder 25% ou até 30% das espécies até o final do século. A questão das mudanças climáticas também, cada vez mais secas maiores, né? Coisas que a gente não via aqui. Então, acho que está na hora de fazer um balanço, pararmos para refletir o que está sendo feito em relação a esses grandes empreendimentos, eventos e, enfim, refletir. Porque nós tivemos aqui em Porto Alegre o Fórum Social Mundial, que foi referencial a nível internacional de um outro mundo possível. Então, a gente sempre fala, né? Nós tivemos aqui uma discussão de um outro modelo, mas me parece que se esqueceu com isso e se toca as coisas como antigamente, né? Grandes empreendimentos, sejam eles de térmicas, celulose, sejam eles grandes hidrelétricas. E me parece que isso são coisas que há 40 anos, na época do Lutzenberg, na década de 70, a gente já criticava a grande concentração de empreendimentos que envolvem muitos valores imensos e aí tem interesses de grandes empreiteiras, enfim, né? E aí o interesse da população, os interesses sociais, eles ficam de lado. Certo, professor. Eu logo, logo continuo conversando com o senhor. Agora o Cidadania faz um breve intervalo e nós já voltamos. Certo, professor. Música